Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo papo comigo a Farlia, que é a terapeuta de relacionamentos. Muito obrigado por você ter vindo. Que pena que você não veio há 40 dias atrás, que eu tava numa fossa lascada. Ia ser muito bom te conhecer pra fazer uma terapia gratuita. Pois é, né? Eu já te conto, já vou contar pra vocês aqui. Agora eu estou solteiro, de coração partido. Mas, não sei, né? O que a gente tá fazendo gravado? A gente tá gravando no dia 2. Agora, você tá vendo no dia 11. Quem sabe a coisa mudou. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Antes da gente começar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador, que é do Agé Braidote. É do Gabriel Braidote. Ele é um cara que ele é um empresário muito bem sucedido, porque é meu amigo. Conheço ele. Ele é um representante comercial e empresário que tem a linha educacional, que é a Agé Braidote, tá? E ele é o único e atual, mais novo, único e atual licenciado do Gran Cardon aqui no Brasil. O que ele faz? Ele traduz esse material do Gran Cardon. Se você não conhece o Gran Cardon, vai lá no Google e vê quem é o cara. Só pra você entender. Esse licenciamento não é pra qualquer um. Então, ele pega esse conteúdo, traduz e te ensina, fora o conhecimento dele. Foi um cara que foi treinado pelo Jordan Belfort. Ele tem uma base educacional muito grande quando se fala de vendas, tá? Organizar a sua empresa pra vender mais, tá? Ele dá treinamento corporativo pra pessoas, dá uma mentoria pra quem tá começando. Você precisa aumentar o faturamento do teu negócio negócio, não deixa de conhecer o trabalho dele. Aí, no link na descrição e no QR Code na tela, clica lá e ele tá dando meia hora de mentoria gratuita pra quem quiser conhecer o trabalho dele. E garanto, essa meia hora vai ser o seu melhor meio de vendas na sua empresa. Ah, Daniel, mas eu não quero ser vendedor. Escuta, né? Ser vendedor é criar uma estrutura comercial dentro da tua empresa e com certeza você vai faturar mais. que vendas é o meio, não é o fim, tá? Todo mundo sabe aprender a vender e não é técnicazinha furada de guru da internet, tá? É processo, processo de vendas. É diferente de técnicas de venda. Claro que você vai aprender algumas técnicas, mas ele vai te ensinar como relacionar com o seu cliente médio, longo prazo ou instantâneo prazo, tá bom? Então, confere. Link na descrição, QR Code na tela e não deixa de conhecer o trabalho dele que você vai gostar muito. Se você não gostar, pode vir aqui e me criticar que eu duvido, tá bom? Agora, bora pra esse papo. Fale. Eu queria muito te conhecida há um tempo atrás que eu fiquei tão mal. Você é terapeuta de relacionamento. Isso. Obrigado por você ter vindo aqui. Ah, obrigada a você. Tardiu, mas veio. Pra mim, pra mim. Não o que ela enrolou. Mas tudo acontece no momento certo também, né? Tem que... A gente tem que acreditar nas sincronicidades da vida. Ah, exatamente. É nisso que eu tô me apegando, viu, Fábio? Olha, fiquei mal, hein? Pensa num cara que ficou mal. É, dor de término não é fácil. Qual que são as dicas pra já... A pessoa... Você deve ter uma... Quando não dá mais, o que você fala? Ah, bom, então agora você vai passar pelas fases do luto. Como é que você passa mais rápido? Então, aí que eu acredito que tá o grande erro, assim, né? Das pessoas. A gente quer se livrar logo da dor que a gente tá sentindo. Pô, mas com certeza. Nossa senhora. A gente quer evitar o sofrimento. E é natural isso, né? A gente é condicionado, a gente é programado pra buscar o que é bom pra gente e evitar aquilo que traz dor, aquilo que gera sofrimento, né? Só que, assim, a gente vai passar por momentos, assim, na nossa vida, né? E é o que eu acredito, assim. A gente tem pessoas que a porta de entrada na vida pro autoconhecimento é, sei lá, de repente a perda de um trabalho ou o processo de luto, né? Pela perda de alguém, às vezes relacionamento familiar, que é muito difícil. A gente vê aí mãe narcisista, pais difíceis, irmãos. E tem as pessoas que a dor vem, né? O autoconhecimento ali vem pelo relacionamento. Que é uma porta de entrada, assim, muito bonita, na verdade, né? Porque vai trabalhar o amor dentro da gente, vai expandir, né? A gente vai passar por momentos ali que são muito difíceis, mas depois, se seguir nesse caminho dessa autoconsciência, a gente só vai transcendendo, né? Cada vez mais. Então, eu acredito, assim, que o erro mesmo das pessoas é querer se livrar logo da dor. E a dor, na verdade, ela é importante pro nosso processo de aprendizado, né? É natural que a gente passe por processos, assim, durante a nossa vida, né? Mas dói, assim. Não, o problema é que a gente escuta muito. Ah, é a vida, tem que saber, tem que superar. Só que é o seguinte, eu vou te falar de mim, tá? Olha que a terapeuta, a terapia é gratuita. Ah, a gente adora! Eu, por exemplo, o que que acontece? Eu percebi que se eu não desse um jeito de esquecer superar rápido, eu ia surtar. Eu tava bem mal, fiquei bem mal. Até pelo jeito, foi muito inusitado, né? E não teve traição, gente. Foi tudo... Nunca brigamos. Nunca brigamos. Um ano. Nunca brigamos. Nunca amei tanto uma mulher, assim, tava tranquilo. E foi tudo muito repentino, né? Não quero mais e tchau. Né? Isso me deixou bem louco, assim, de... E ela foi morar na minha casa. Uhum. E aí eu fiquei com muito gatilho na minha casa. Uhum. Porque pra onde eu olho, né? Eu vou lembrar, eu fico lembrando. Hoje não mais, mas... Foi muito difícil. Então, assim, eu falo, ou eu supero isso logo, eu vou ficar louco. Uhum. Né? Então, eu tinha essa pressa de melhorar, mas não sei se eu melhorei porque foi o tempo que me dei ou se foi uma luta que eu tive de... Eu tenho que seguir, eu tenho que ir pra frente, eu tenho que largar o osso, entendeu? É, não. A sua forma de pensar tá correta, né? A gente vai ter que largar o osso mesmo, como você disse, né? Seguir o baile. Porque também eu acredito, assim, que existem reconciliações. A minha história é uma história de reconciliação. Então, nem tudo está perdido. Opa, opa, será? Ó, hoje é dia 2. Estamos gravando dia 2, dia 11. Será que dia... Se dia 11 você tiver mudado... Não, eu não acredito, assim, que aí terminou... Não, mas eu não tenho essa esperança. Né? Baile que segue, vida que segue, né? Eu não acredito, assim, eu acho que tudo pode acontecer, mas a gente não deve ficar apegado nisso, né? A gente tem que se abrir pras possibilidades da vida. Mas, aí é que tá, assim, a gente... Você falou uma coisa muito importante, né? Essa questão, assim, a gente não tinha nenhuma briga, né? E são pontos, assim, não vou dizer que é o seu caso, por exemplo, né? Mas o mais importante de uma relação é o diálogo, né? E nem sempre tudo vai ser mil maravilhas, onde a gente não tem nenhum conflito, né? Às vezes a gente tá escondendo ali alguma coisa que nem a gente percebe, né? E a gente não expõe pro nosso parceiro. E aí existem várias questões. Por que que a gente não expõe? Às vezes é um medo de falar e o que que a pessoa vai pensar. Vai que a pessoa me abandona, vai que a pessoa me larga. E a gente acaba não falando aquilo que não tá bacana pra gente, né? Ou, às vezes, a pessoa tem uma postura mais pacífica, assim, de evitar conflitos mesmo. Então, sabe aquela pessoa que é bem sossegada, assim, que não quer esquentação de cabeça? Então, pra ela tá tudo bem. Só que não, não tá tudo bem. É, eu acho que era isso. O caso dela era isso. E aí a gente vai, assim, que vai levando, vai levando. Daí ninguém fala nada, né? E acontece o que aconteceu, por exemplo. Terminou, mas como assim terminou? Não tô entendendo. Mas e o diálogo? Onde que tava o diálogo, né? Porque relacionamento... Assim, se fosse pra falar o que que é o mais importante de um relacionamento? Diálogo. Tem que ter diálogo. E é difícil, né? É difícil, porque a gente não é ensinado a dialogar com as pessoas. A gente não sabe falar exatamente de uma forma madura, de uma forma assertiva, né? Aquilo que a gente precisa expressar pras pessoas. A gente vai falando, vai brigando, né? Ou não fala. E aí que tá esse problema. Eu tinha esse problema na minha relação no início, né? Então, o meu parceiro, ele era uma pessoa, assim, extremamente, né? Não quero extinção de saco, não quero esquentação pra cabeça. E eu, por outro lado, já tinha um receio, assim, de falar algo e... Puxa, o que que ele vai pensar, né? E se não for legal? E aí eu percebi que existia essa dificuldade na relação. Então, a gente precisava trabalhar melhor um pouquinho essa questão do diálogo, né? E é uma coisa muito bonita, porque a gente vai vendo no outro aquilo que a gente precisa aprimorar dentro da gente, né? Às vezes, a gente tá com alguma dificuldade e não consegue enxergar. Então, a vida vem, de uma forma muito sábia, coloca os relacionamentos na nossa trajetória ali pra mostrar aquilo que a gente não está conseguindo ver. Então, o que que a gente tá vendo ali na relação que diz respeito a gente, né? A nós mesmos. Porque é aí que tá, né? O relacionamento é muito bonito, é muito legal ter um parceiro de vida, uma parceira de vida. Mas a gente não pode esquecer que é o tempo todo sobre nós, né? É o que que a vida tá mostrando, o que que eu preciso aprender, né? Porque é muito... Eu gosto muito de uma frase do Prem Baba, que eu adoro. Fica aí a indicação já, né? Ele diz assim, que se a vida é uma escola, então os relacionamentos, eles são a universidade. É onde a gente mais aprende, é onde a gente mais evolui e se aprimora, né? Então, a gente enxerga no outro aquilo que é nosso, né? Porque a gente não tá conseguindo enxergar dentro da gente. Então, às vezes, a questão do diálogo tem que ser olhada, tem que ser vista, né? Porque senão... Mas o que que aconteceu? Puxa, eu não esperava, né? Que fosse acontecer isso. Mas aonde que tá? O que que faltou ali? Cadê a comunicação, né? Como que tava essa questão da comunicação? Então, é um dos pontos, assim, a ser olhados. E na tua questão, por exemplo, assim, ah... O que que eu faço, né? Tô aí na dor do término, que é super comum. Todo mundo vai passar. Ah, você passou agora, né? Você tava falando. É, não tinha muito. Não tinha acontecido muito comigo, né? Todo mundo tem. Pô, com 41 anos, eu vou saber o que é fossa. É, pelo... Eu acho que foi muito também do jeito. Aham. Foi do jeito, porque muito abruto. Aham. E a gente não conversou pessoalmente depois. Putz. Ela colocou tudo na mesa. Quando ela resolveu falar... Brrrrrou! Tchau! Não te deu nem a chance de explicar, né? Vai respirar uns dias, aí vocês conversam. Não, não rolou. Não. Pelo menos até a data dessa gravação, nunca mais nos vimos pessoalmente. Aham. Foi conversar um pouco por WhatsApp ali, mas não. E aí, isso me deu um puta choque. Ficou uma sensação de... E aí que eu falei, pô, tá, mas agora que você me conta todas as coisas que tá te incomodando, me dá a chance de resolver. E não tive a chance de resolver. Sim. E eu acho que é isso que me deixou muito... É... Muito frustrado. Não sei se... Claro, eu gostava, tudo. Queria muito, mas eu acho que isso foi o que mais me mexeu, eu acho. O negócio de eu falar, pô, eu sou o cara que nasci pra resolver problema. E aí, não é aquela coisa aí, parece que tá aquela... Ah, eu vou mudar. Não, porque não era horrível. Pô, não era uma pessoa bem bacana. E... Nunca brigamos, nunca gritei, nunca tratava bem pra caramba. É... Só que tinha muitas questões, muito dela, não colocada. Eu não tô sabendo, entendeu? Ah, cara, vacilei. Uma coisa que eu vacilei, até conversei com a Alisha aqui também, que também fala de relacionamento. Teve um vacilo assim, tipo, ah, você nunca me ligou, falando, vamos, se arruma pra gente sair. Eu nunca fiz isso mesmo, mas assim, por distração, pelo meu jeito, entendeu? São pequenas coisas, mas assim, passou. Mas eu não era um horrível, eu não era tóxico, eu não sou agressivo, abusivo, nada disso. E eu não tô me vendendo, não. Eu sou assim mesmo, sou de boas. Galera, aqui é testemunha. Mas outra não, que a gente não deu tempo de conhecer. Mas aí, eu acho que isso que muito me arrebentou, né? Essa questão de eu não ter conseguido... Oh, peraí, né? Me dá um jeito de falar, de eu não fazer. Isso eu achei um pouco foda. Por quê? Segundo que eu entendi que ela foi guardando, 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 até que matou dentro dela o sentimento. Explodiu. Explodiu, aí já era tarde pra ela querer. Aí ela não queria mais. Ela já tinha moído o sentimento que tinha por mim, por uma coisa que, tecnicamente, eu acho que muita coisa, ela tinha razão, mas assim, são coisas muito bobinhas, né? Que daria pra se resolver, entendeu? Conversar. Conversar. Dialogar, né? E trazer as questões. E é uma coisa muito importante da gente fazer. Saber expressar as nossas necessidades dentro da relação, né? Isso é crucial, porque o outro não tem como saber o que passa na minha cabeça. Exatamente, né? Eu não tenho como saber o que a pessoa tá pensando. É por isso que eu preciso trazer a tona de uma forma muito assertiva, de uma forma amorosa, né? E aí que tá. A questão é essa, né? A gente não sabe expressar, não sabe comunicar. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? As pessoas que não conseguem trazer à tona aquilo que não tá bacana, que tá desconfortável. E vai levando, né? Vai indo, indo, indo. Até que chega uma hora que ela não trabalhou aquilo que precisava ser trabalhado ali, né? As questões que estavam trazendo esse desconforto. E explode, né? E se a gente vai trazendo, vai conversando, não naquela questão de cobrança do outro, né? Que é muito chato, né? Então, mas eu tinha esse medo também. Eu chamava muito pra conversar, mas eu ficava, puta, eu não quero parecer o cara, sei lá, emocionalmente fraco, que fica chamando pra DR. Mas eu perguntava, tá tudo bem? Você tá bem? Tá feliz? Tá tudo certo? E a resposta era tô. E aí eu achei que tava tudo ok. Sim. Entendeu? E aí isso foi foda. É. Não tô culpando ela, nada disso. Tá falando o seu. É meu ponto de vista. Seu ponto de vista. Como a gente não conversou depois, esse é meu ponto de vista. É interessante que a gente tenha esse espaço aberto de comunicação, onde a gente possa expressar aquilo que a gente deseja expressar pro nosso parceiro ou parceira, né? E que a gente tenha esse espaço de escuta, né? De uma escuta amorosa. Não aquela escuta de que você tá escutando a pessoa, mas você já tá com aquela solução. A pessoa mal terminou de falar, você falou, não. É você escutar, dar aquele espaço pra pessoa, né? Ouvir o que ela tá trazendo. Ouvir com o coração mesmo, assim, né? Ter aquela empatia, se colocar às vezes no lugar da pessoa. Mesmo que você não concorde, né? Que muitas vezes o nosso ego tá ali, né? Não, isso não. Mas aí a gente para, escuta. Não precisa trazer aquela resposta na hora. Ou, né, já ter uma devolutiva. Absorve, vê se você concorda em partes ou se realmente não concorda. Mas você pode escutar a pessoa, né? Você pode aceitar aquilo que ela tá trazendo, mesmo que você não concorde, né? Isso é parte de uma comunicação saudável dentro do relacionamento, né? Que você saiba escutar a pessoa e não... Mesmo que você não concorde, né? E aí existe uma grande diferença, né? A gente trabalha, estuda aí as questões dos relacionamentos. E os homens e as mulheres, eles são diferentes, né? E é por isso que se complementam, né? Exatamente. Então, a forma como a mulher fala, a forma como o homem fala, é diferente. A forma como cada um vai lidar é diferente. E é legal a gente começar a entender, né? Porque todo mundo se relaciona aí, de alguma forma, né? É legal a gente entender isso, né? Que os homens pensam diferentes e agem diferente do que as mulheres, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente... E é um fato isso, e é muito engraçado. E até a gente ir trazendo essa consciência pro relacionamento leva um tempo, né? Porque, veja, a gente é acostumado aí há 30, 40 anos agir de uma forma. Quando a gente começa a ter consciência dessas questões, a gente começa a aplicar no relacionamento. Não é da noite pro dia que vai acontecer essa mudança de comportamento aí de 30 anos que a gente faz a mesma coisa, né? Então, tem que ter paciência com isso. E é legal a gente observar, porque, por exemplo, as mulheres, elas têm uma necessidade, né? De falar. As mulheres gostam de falar. E elas gostam de falar sobre as emoções. Não tô generalizando, falando que todas são assim. Mas a gente, num geral, aí... Mas eu tô falando não. Não era assim. Hã? Ela não era. Não era de falar tanto, né? É, pelo que você trouxe, né? Traz muito disso mesmo. Mas, assim, a gente tem uma necessidade, assim, num geral, de falar mais sobre as nossas emoções. De falar sobre aquilo que tá acontecendo na nossa vida, né? Não é à toa que a gente sai tomar café com as amigas, né? A gente faz todo esse rolê. E os homens, eles têm uma necessidade, como você disse, né? Você trouxe, assim, eu gosto de resolver problema. Então, os homens, eles gostam mesmo de trazer soluções. De trazer, resolver mesmo os problemas, né? É por isso que eles são muito bons em algumas coisas e as mulheres são muito boas em outras, né? As mulheres têm muito mais esse acolhimento, né? Esse aconchego, digamos assim. E os homens têm mais essa capacidade mesmo de resolver problemas, né? E aí, o que que acontece, né? Quando uma mulher traz uma queixa dela, sei lá, seja de um dia difícil no trabalho, seja de um problema na família. Então, ela quer, na verdade, ela quer ser ouvida, né? Ela quer ser escutada, ela quer ser... Sentir que tem um apoio ali pra ela, né? Não necessariamente ela quer que venha uma solução na hora. Entende? Ela não quer, assim, que venha uma... Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer isso que vai dar certo. Tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo. Aqui, ó. Não é, hein? Aí, Zonta só fez assim, ó. Isso aí. E daqui. Então, a gente não quer, assim, sabe? Aquela resolução na hora. Não, a gente aceita, a gente realmente, a gente quer. Porque a gente parte do princípio que se eu tô com alguém na relação ali, né? Dividindo, partilhando a minha vida, eu confio nessa pessoa. Então, as soluções que ela vai trazer pra mim, eu sei que vão vir, né? De um lugar de sabedoria, de um lugar que quer o melhor pra mim. Mas no momento que eu tô ali, com a minha queixa, né? Que tô desabafando com a pessoa, eu só quero ser escutada, né? Então, eu só quero escutar um, tá tudo bem, tô aqui do seu lado, vem aqui me dar um abraço. Vai dar tudo certo, né? A gente não quer escutar um, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Faz assim, faz assado. Não, que daí a gente fica achando que a gente já tá fazendo tudo errado, entendeu? Eu acho que isso aí eu errei, então. Porque eu era de ouvir, mas eu falava... Sabe? Muito rápido, né? Vamos resolver isso aí. Problemas dela, né? De trabalho, não, vamos dar um jeito. E tá tudo, assim, vem de um lugar do querer bem pra pessoa, né? Sim, mas às vezes pode sufocar, né? É, porque às vezes a gente só quer um apoio, assim, sabe? Um descanso, né? A gente não quer ficar pensando no que a gente tem que fazer. E não necessariamente isso significa que eu não aceito a sua opinião, né? Mas naquele momento ali que eu tô desabafando, eu só quero um apoio, assim, né? Um abraço. E a gente não sabe disso. E a gente vai vendo, nossa, é verdade, eu me sinto assim. Eu queria que meu parceiro fizesse isso. E aí tudo bem, daí você pode chegar e comunicar pra ele, né? Que você gostaria que fosse assim. E até hoje eu com meu parceiro falo assim, hum... Mas lembra que eu só queria um apoio? Porque é normal, os homens têm essa necessidade de trazer a resolução dos problemas, né? E o contrário é válido também. Porque os homens, quando tem um conflito ali, né? Uma questão pessoal, sei lá, mesma coisa. Às vezes do trabalho, às vezes da família. Age um pouquinho diferente. Não sei se é o seu caso, né? Não dá pra gente generalizar. Mas os homens, eles têm uma necessidade de ficar mais recluso, assim, né? Então, tá com uma questão... Eles estão ali dentro da cabeça deles tentando resolver. Tentando encontrar a melhor saída, né? Então, eles têm uma tendência a ficar um pouquinho mais quietinho, né? Eles vão... Não é o caso. Você é o contrário, né? Dividir é tudo. Você tem vontade de dividir, né? As questões. Porque foi muito louco, olha. Eu não contei essa parte. A gente se conheceu numa sexta. A gente saiu a primeira vez no domingo seguinte. Na quarta, ela tava morando comigo. Intenso. Foi intenso. Então, meio que virou a minha esposa. Casamos. Tecnicamente, foi bem intenso. Então, na minha cabeça... Na minha cabeça, eu sentia a minha esposa. E eu achei que era... E aí, eu dividia tudo. Quanto eu ganhava, os problemas, minhas conversas com o meu sócio. Era tudo ali dividido na mesa do café da manhã. E numa boa, assim. E ela me apoiava. Aliás, eu acho que isso que pegou. Ela me apoiava... Ela era muito pra mim. Me apoiava demais em tudo. Ela falava que uma hora era o erro dela que ela só me amou e deixou de se amar. Sabe? Entendeu? Então, ela fazia tudo pra mim. Era tudo eu. Eu, eu, eu. Então, assim. Ela era muito pra mim. É... Total. Preocupada comigo. Me ajudando sempre comigo. E eu percebia que ela estava deixando um pouco de lado as coisas dela. Mas eu falava... Não tô te atrapalhando. Não tem o que fazer essas coisas. E eu ficava preocupado. Só que na minha cabeça... Olha qual que é a parada da balança. Depois você me disse se eu tô errado. Ela sabia que tava fazendo bastante pra mim. Só que na minha cabeça eu achei que eu tava retribuindo igual. Eu falei... Não, mas eu sou um baita maridão. Sou querido. Eu tenho ansioso. Faço tudo que eu posso. Você entendeu? Na minha cabeça eu era marido exemplar. Eu era, tipo, exemplo a ser seguido. E na real, não. Na cabeça dela eu tava fazendo muito pouco. E aí a questão dela não teve a troca. Eu nem pedi pra ela fazer tanto. Mas eu adorava. Mas ao mesmo tempo, na cabeça dela foi assim... Não, não teve uma troca justa. Entendeu? Isso acontece muito, né? Acontece. E ela teve uma percepção bacana ali, né? De entender que às vezes ela tava se doando muito. E pra ela, na percepção dela, do ponto de vista dela... Ela não tava recebendo, talvez, os 50%. Porque relacionamento é 50%, né? Na minha cabeça eu tava arrasando. Na sua cabeça você tá arrasando. Tá arrasando. E aí, olha que legal, né, Daniel? Porque eu gosto muito, assim, de trazer esses conceitos. Porque, nossa, o dia que eu entendi sobre isso fez, assim, um boom na minha cabeça. E fez muito sentido, né? Que é a tal das cinco linguagens do amor. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não lembro agora. É muito bacana, assim. E eu acho que é essencial. A Alice ficou esses tempos. Ela falou, ela trouxe. Olha, é essencial pra que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis mesmo na nossa vida. Por quê? Aí é que tá. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Um ano. Um ano. Aí é que tá. Faltou 10 dias pra fazer um ano. A cara desse... Aí o João Daviou na fossa. Aí eles viram. Coitado do Duda. Duda, eu fiquei um zumbi aqui quanto tempo? Ah, tempão. Fiquei quase 20 dias aqui, ó. Coitado, sofreu. Porque eu vinha pra cá pra não ficar em casa e eu ficava um zumbi. Eu ficava assim. Ah, é difícil, né? E esses amigos que ajudam a gente nesses momentos, nossa, são anjos. Esse aguentou, coitado. Esse aguentou. Esse aguentou. Ganhou mais porcentagem da empresa agora. E esse livro que traz as cinco linguagens do amor, eu acho assim fantástico, né? Porque ele traz que grande parte dos casais se separam. E talvez se entendesse um pouquinho disso, conseguiria não chegar até a separação, né? E outra, só trazendo esse gancho assim, por que que dói tanto o término, a separação? Porque era um desejo nosso que desse certo, né? Que ficasse, não é que não deu certo, mas que prolongasse assim. A gente tem a ideia de ficar com a pessoa, né? Sim. Ninguém fica junto com alguém pensando em terminar. Então, o que que vem junto disso, assim, no término? Vem a frustração, né? Que não deu certo. A frustração de algo que a gente queria muito e, né? Foi por água abaixo. Então, a dor da frustração, ela tá junto ali na dor do término. Por isso que dói um pouquinho, assim, né? Um pouquinho. Bom! E essa questão ali da linguagem do amor é muito interessante. Porque ele traz que a gente... Todo mundo fala uma linguagem do amor, né? E daí ele explica lá as cinco linguagens. E nem sempre a do meu parceiro é a mesma linguagem de amor que a minha. Então, às vezes, eu tô expressando o meu amor de uma forma que não é a forma como ele se sente amado ou ela, né? Se sente amada. Então, a gente acha que o nosso jeito de amar ou a forma como a gente gosta, né? De se sentir amado é a forma que o outro também vai gostar. E nem sempre é assim, né? Às vezes, o outro se sente amado de outra forma que muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes é assim, a gente não sabe expressar esse amor na linguagem da pessoa. Então, é como se eu falasse, né? Português, você fala inglês. E daí, eu só expresso meu amor em português. E você não entende. Você é amado no inglês, entende? Mais ou menos isso. E aí, às vezes, você tá dando lá o seu amor. Você acha que você tá amando a pessoa muito, mas você não tá falando a língua dela. E ela se sente amada de outra forma, entendeu? E aí, é um gesto muito bonito de amor. Porque aí, a gente aprende a falar a língua da pessoa. Olha, se eu soubesse chichu um pouco antes... Talvez, né? Mas sempre há tempo pra eu aprender. E eu acredito muito que as pessoas entram na nossa vida e a gente vai ter toda uma bagagem, um aprendizado, que é isso que o relacionamento traz pra gente, né? Esse aprendizado. E, quem sabe, num próximo, ou até, né? Não podemos dizer aí, né? O dia que vai o episódio, a gente não sabe. A gente não sabe, né? Tudo é possível. Eu sempre falo porque a minha história, né? Como eu falei no início, é uma história de reconciliação, de reencontro, né? Ah, de reencontro ou reconciliação? Reencontro. É, na verdade, a gente teve uma história, daí ficamos um tempo separados, e depois a gente se reencontrou, né? E reatamos, né? Ah, tá. Não foi aquela questão que o meu terminou, então, no dia de hoje, já faz 30 dias. Contando no calendário. Contando no calendário, 30 dias, 29. E aí, se conversou, eu só queria conversar, tipo, conversou, esclareceu. Ah, voltou. Não sei se é a vibe, nem a minha, nem sei mais. Na real, hoje, você perguntava, não sei. Isso, pra mim, é reconciliação. Seria, tipo, deu ruim, não ficou um tempo. Ah, não, não. Nós ficamos uns dois anos aí, assim, separados. Ah, entendi. Separou, cada um seguiu a vida e se encontrou lá na frente. É, o que a gente não pode dizer que são pessoas diferentes também, né? Sim. Porque depois aí de dois anos... Os anos mudam muito. Muda muito. Então, é legal a gente entender isso, né? Então, saber qual que é a linguagem de amor da pessoa. Como que ela se sente amada. Porque, às vezes, tem casais aí que o homem, né? Ele presenteia, né? A mulher e acha que ela vai se sentir amada com os presentes que ele dá. O que é um gesto bonito de amor, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, essa pessoa, ela gosta de ter a presença do outro ali, né? Gosta de passar tempo de qualidade, que é uma das linguagens que ele traz, né? E o outro, na verdade, ele gosta muito de presentear e não passa tanto tempo de qualidade, assim, né? Ele acha que tá suprindo esse amor ali com os presentes, viagens, de repente, né? E, na verdade, não. Então, a pessoa não tá se sentindo amada. E o outro tá achando que não, que ele tá ali, é suprindo, né? Olha, ele compra isso, compra presentes caros e leva pra jantar e presenteia. E, na verdade, tem um buraco ali, assim, né? Na relação ao estoque emocional de amor da pessoa, tá bem baixinho, né? Então, é essa questão que a gente precisa analisar. Às vezes, um gosta de palavras, né? De afirmação. Então, gosta de que o outro esteja o tempo todo falando, elogiando, né? Então, colocando o outro pra cima, estando ali, escutando. E, na verdade, não. Na verdade, é... gosta de presente, daí, no caso. Entendeu? Então, é legal a gente estudar sobre isso, sabe? E eu acho muito bacana que tudo na vida, se você quer ter sucesso, você tem que se dedicar e você tem que estudar sobre isso, né? Você tem que aprender ali a melhor forma de você chegar no sucesso nessa questão que você quer. E relacionamento é a mesma coisa, né? Então, se você quer viver um relacionamento de sucesso, vai precisar dedicar tempo pra isso. Vai precisar, às vezes... Às vezes, não, né? Eu tenho que falar que é sempre, né? Fazer terapia, às vezes, se entender. Porque não tem como a gente ter uma relação de sucesso, uma relação saudável, se você não se conhece. Se você não tá envolvido com o teu autoconhecimento, com as tuas questões emocionais, se você não tá disposto a olhar pra si e enxergar os seus... as suas sombras, né? A sua luz, a sua sombra. O que precisa lapidar, o que precisa rever. Porque, às vezes, a gente tá só buscando no outro, né? Tapar um buraco ali que a gente tem um vazio emocional na espera do outro, né? Então, a gente acha que o outro que vai preencher esse buraquinho que a gente tem dentro da gente. E, na verdade, não. Porque quando o outro vai embora, que é o que normalmente acontece, quando a gente se relaciona dessa forma, ele leva tudo de volta com ele, né? E o buraco continua. E aí, a gente termina uma relação, dá lá, sei lá, quanto tempo, que normalmente é um curto período, porque a gente não quer ficar sozinho, e embarca numa nova relação. Com as mesmas feridas emocionais, com os mesmos machucados, com aquele buraco, com aquele vazio, embarca numa nova relação. E acontece a mesma coisa, né? Até que a gente decida olhar pra isso e curar. Entender o que que acontece. E, normalmente, a gente acaba atraindo o mesmo tipo de relacionamento, né? Sempre as mesmas histórias se repetindo, o mesmo ciclo se repetindo, e a gente fica, meu Deus, eu tenho dedo podre. Ai, porque o relacionamento amoroso não é pra mim. Ai, porque eu acho que só em outra vida, né? A gente fica contando essas desculpas. E aí, a gente até parar e olhar pra isso, entender que todo o aprendizado que a vida traz pra gente, que é desconfortável e fica se repetindo, é porque a gente não fez essa análise. A gente não entendeu ainda o que dentro de nós que tá atraindo esse tipo de relacionamento. E seja relacionamento, e qualquer outra área financeira, às vezes, na vida, né? Tudo é uma questão interna, né? Então, é a gente, tudo é sobre nós ali, no relacionamento. É o tempo todo mostrando aspectos nossos, né? Aquilo que a gente precisa lapidar. Também mostra a nossa luz, porque tudo que a gente vê de bonito no outro é um reflexo nosso, né? É aquilo que tá dentro de nós. Então, é esse olhar, né? E a raiz de tudo é o autoconhecimento, né? Sabe que eu fui um cara, fiquei no meu último relacionamento, antes dela, tinha sido 10 anos atrás. Porque eu fiquei tão chato, eu fiquei tão chato. Falei, não, justamente isso. Pra não voltar, falei, não, não, quer saber? Agora desencana, não vou entrar em relacionamento, vou focar em mim, no meu trabalho. E me acostumei por muito tempo a ficar sozinho, solteiro. E gostava muito da minha vida de solteiro. Só que isso foi, parece que foi me preparando pra uma relação. Chegou uma hora que eu enchi o saco. E casou, deu conhecimento. E eu tava assim, parece que eu me senti um cara bem resolvido, esclarecido. Sabe, tipo, eu sei o que eu quero. Por quê? Porque eu fiquei solteiro, conheci, tive muitos relacionamentos casuais. E isso me foi, eu fui entendendo o que eu queria pra mim. Como uma relação. Não, o que eu quero pra mim é isso. Esse, parece loucura eu falando, não, ela conheceu domingo, quarta-feira foi morar comigo, não. Não foi loucura, pra mim não foi, nem pra ela, inclusive. Foi uma questão de, puta, acertei. Achei. Tá, não vou perder tempo. Pra quê? Falei, ah, se tiver que der errado, dá mesmo. Tem o que ter uma perder, né? E, enfim, deu depois de um ano. Mas foi muito bom quanto tempo durou. E aí eu me sentia muito pronto como pessoa. Eu curti esses conhecimentos, porque o assunto relacionamento nunca me interessou. Então se eu estivesse assistindo um podcast que nem o nosso agora, eu ia falar, ah, caguei. Entendeu? E no durante, eu achava que eu tava arrasando, como eu te falei. Ia ser muito legal ter esse tipo de conhecimento antes, né? Mas não, foi horrível. Só foi percepções, né? Às vezes também ela fez as minhas percepções. Então eu me senti muito pronto pra entrar numa relação de cabeça que eu fosse eu total. Fui eu total. Fui transparo. Joguei limpo, assim. Que nenhuma outra eu tinha jogado limpo. Eu joguei limpo. Eu fui eu. Entendeu? E aí depois agora eu fico num remorso. Ó, será que eu devia ter sido tão eu assim? Será que eu não tinha que ter ficado um pouquinho mais na minha? Os cara de Pio agora, ele tá me arregaçando. Pô arregaçado, prefiro ser eu. Aí eu fiquei... Hoje eu fico com aquela sensação do tipo... Ah, será que não é bom você também ter um pouquinho de distanciamento na relação? Não ser tão entregue assim? Puxa, aí eu penso assim que quanto mais a gente puder ser a gente mesmo, né? É melhor, é libertador. Ali você não tem nada mais livre dentro de uma relação do que você poder ser você mesmo, né? Você poder expressar a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Isso é muito bonito. Na verdade isso é o amor livre, né? O amar e ser livre. É você ser você. Você ter total liberdade pra ser transparente, pra expressar quem você é, né? Sim. E tanto a sua luz quanto a sua sombra. Uhum. E aí que tá também, né? A gente quer se relacionar só com o que é bonito do outro. A gente quer se relacionar só com aquela parte que é bonita. Aí quando a gente vai começar a ver os defeitos da pessoa, que isso vem com a profundidade do relacionamento, né? Conforme a gente vai pegando uma intimidade, a gente vai mostrando quem a gente realmente é. É, quem? Ninguém é perfeito, tem um defeitinho. E aí acontece a primeira morte dentro do relacionamento, né? Que é quando você vê o que que é realmente a pessoa, né? Passa um pouquinho aquela paixão. Aquele deslouro, né? Uhum. E aí a gente começa a ver, nossa, é assim que funciona, né? A pessoa, né? Porque a gente tem a mania. Ele teida dormindo. Ronca. Né? Ele é um ser humano. É um ser humano. Não é um Deus. Não é tão lindão assim. A gente começa a ver que é um ser humano, que a gente tá se relacionando, hein? E aí a gente começa a ver. E quando a gente não tem essa percepção, quando a gente não tem esse autoconhecimento, esse entendimento, a gente quer ficar se relacionando só com o que é bonito do outro, né? E aí quando a gente começa a ver aquilo que não é tão bonito, o que a maioria das pessoas faz é, putz, não é pra mim. Vou pro próximo, né? Vou migrar pra um próximo relacionamento. E achando que o outro vai ser o príncipe encantado. Achando que vai ser o príncipe encantado. E não é assim que funciona. Porque a gente tem que aprender a se relacionar com aquilo que não é belo no outro também. E aí que tá a primeira morte da relação, né? Quando a gente vê que o outro não é tudo aquilo, quando a paixão vai embora, né? E aí, na verdade, a gente começa a sair da superfície do se relacionar. E a gente começa a aprofundar na relação, né? A gente começa a partir pra níveis mais profundos. E é só a partir daí que começa a nascer o amor. A gente não pode dizer que existe um amor enquanto ainda existe a paixão. A paixão precisa acabar pra que venha o amor. Entende? Porque a paixão, na verdade, a gente tá meio cego ali. A gente não vê os defeitos. Os outros avisam, a gente fala, ó, mas o fulano, né? Não, imagina, né? A gente fica só ali na paixão. E a gente não consegue ver os defeitos do outro. E aí, quando começa a ir embora, que a gente vai começar a ver quem é a pessoa realmente, né? E o amor, na verdade, é você amar o não belo do outro, né? Você tá ali entendendo a luz e a sombra da pessoa. Assim como você também, né? Mas isso eu super entendi, sabia? Não sabia que nem tudo era perfeito, tem a sombra e ok. Aquele negócio também não vai ficar numa relação merda por causa também de aceitar problemas. Tem que ver, a pessoa é tóxica, incomoda, não sei o quê. Então, qual que era, vendo nessa relação que eu tinha? Os defeitos, a realidade ali, ou a sombra, como você colocou, era muito pequena. Era muito pequena. Então, você era quase que não existia. Então, assim, você falou, é tão pouquinho que você ia falar, deixa quieto, entendeu? Sim. No meu ponto de vista, em relação a ela. Porque você acabava pesando ali na balança, né? Tipo, tudo que você sentia, tudo que você tinha construído até então com ela, o que você via que não tava tão legal, não era nada perto. Então, nem adiantava. Exatamente. Nem, na verdade, precisava colocar ali, né? Os fatos. Porque você acabava relevando. Exatamente. Então, compensava tudo aquilo que você tinha com ela, do que aquela questão que não tava tão bacana, né? Exatamente. Mas você tem relações que você vê isso muito rápido. Você fala, puta, 80% é sombra. É, é melhor pular fora, não é? Ah, não, né? São aquelas relações doentinhas mesmo. É, você fala, isso é sombra. Isso aqui vai me incomodar. Sim. Vou pular fora. Não dá também pra aceitar tudo. Não, não. A gente tem que ter os nossos limites muito bem definidos, né? Exatamente. O que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita. O que é inegociável pra nós, né? É isso que eu te falei que eu fiquei me preparando 10 anos, sabe? Pra embarcar numa relação. Hoje eu prefiro estar em uma relação. Não quero ficar solteira muito tempo. Tomara que aqui... Ah, se relacionar é tão bom. É tão gostoso, né? Não quero mais. Não, eu acho assim que tem que casar, gente. Não, é muito bom, né? Você ter uma pessoa ali do teu lado. E a construção disso, né? Só que, de novo, assim, pra mim não tem como. Uma relação saudável, ela é pautada no autoconhecimento das duas partes. Então, as duas partes, elas têm que estar comprometidas com esse processo. Porque também, se só uma das partes fica comprometida, parece, assim, que um vai elevando o nível de consciência, o outro não tá acompanhando ali. E aí, não... vai chegar uma hora que cada um vai pro seu lado. Então, tem que estar alinhado, assim. Tem que estar alinhado nos valores. Tem que estar alinhado nos objetivos, né? Tipo assim, eu tenho que ter os meus objetivos, você tem que ter os seus, mas nós temos que ter objetivos em comum também, né? A gente tem que ter os nossos sonhos, as nossas metas juntos. Eu tenho que apoiar os seus planos, você tem que apoiar os meus. A partir do momento que a gente tá junto, então, os seus sonhos passam a ser os meus sonhos também. Os meus sonhos passam a ser os seus sonhos também. Porque a gente tem que ter essa ideia, essa mentalidade, tem que estar alinhado valores, princípios, principalmente, né? Tem que estar alinhado. Não posso me relacionar com uma pessoa que os valores dela são completamente diferentes dos meus, né? Não tem como. Não tem como. Vai chegar uma hora que vai desandar. Vai conflitar. Não tá em equilíbrio, entende? E uma questão muito bacana da gente observar é a questão da dinâmica energética do relacionamento, né? Como é que tá sendo essa dinâmica? Pra um relacionamento fluir de uma forma harmônica, a gente tem que estar nas polaridades opostas. Então, um tem que vibrar no masculino e o outro tem que vibrar na energia feminina, né? Não dá pra aprofundar muito. Bom, você vai me dizendo assim, né? Vai, vai, vai. Vai lá. Mas a nossa energia feminina, ela é aquela energia da amorosidade, do acolhimento, né? Da intuição. Então, é essa energia que predomina mais no gênero feminino. Energia masculina já é uma energia mais do controle. Uma energia de produtividade, de ação, do racional, do lógico, né? Que tá mais predominante nos homens. Mas todos nós, homens e mulheres, temos essas energias. Tanto o feminino quanto o masculino, né? E pra que um relacionamento flua de uma forma harmônica, o ideal, assim, é o feminino estar na polaridade feminina, o masculino estar na polaridade masculina. E isso independe de gênero, né? Então, em relações homoafetivas, da mesma forma. Tem que ter essa polaridade inversa, porque senão... Não vai ter o ponto de atração. Não vai. Isso aí é fato. É um fato, né? Isso aí é outro ligado. Porque, às vezes, a gente vê relacionamentos que acabam saindo dessa dinâmica equilibrada, né? Resumindo, seja o Rodrigo Wilbert, amiga. É o que você é. Contenta. Então, às vezes, a gente acaba saindo dessa dinâmica. E a mulher, ela acaba ficando numa polaridade masculina, né? E dentro do relacionamento, a gente tem que estar na polaridade feminina, né? Que é uma polaridade amorosa, assertiva, ao mesmo tempo, né? E o homem tem que estar na polaridade masculina dele. Senão, o que que acontece, né? Um exemplo bem clássico, assim, do que acontece é as mulheres que tomaram a frente de tudo, aí, né? Hoje em dia. Ai, puta, isso tá muito forte, né? Elas vêm com tudo pra dentro do relacionamento. Com tudo. Então, assim, não tá errado. A gente tem que ir atrás, tem que conquistar. Só que a gente acaba ficando numa polaridade masculina, que é isso que aconteceu, né? Então, a gente vai com tudo, assim, e trabalha, e dá conta de tudo, e faz aquilo, e faz isso. E dentro do relacionamento, a gente quer trazer essa energia, né? Que é uma energia mais masculina. E, na verdade, aí desanda, né? Porque daí, você, estando na polaridade masculina, automaticamente o homem cai na polaridade feminina. Então, fica aquele homem passivo, fica aquele homem meio que um banana, assim, que não resolve, que não toma atitude. É tudo a mulher que decide, é tudo a mulher que resolve. E o que que acontece com a gente, né? Com nós mulheres, a gente fica cansada. Sim. A gente fica esgotada. Perde a atração, na hora, é. Perde a atração. Perde a atração. E aí, o que acontece na maioria das mulheres, é que elas acabam virando mães dos maridos, né? E aí, vão lá, decidem tudo, resolvem tudo. Elas que tomam a frente de tudo. O homem não sabe mais fazer nada, né? Não tem mais ali o seu papel, o seu objetivo, né? Que é tomar a frente, que é cuidar, proteger sua família, assim. Ele não tem mais esse papel. E aí, ele acaba ficando num feminino, assim, passio. A mulher tá naquela energia masculina, assim, mais controladora, né? Manda no marido, faz, né? O homem faz tudo, obedece tudo do jeito que ela quer. Não tem aquele equilíbrio de troca. E a desanda tudo, né? Perde a atração, não tem energia sexual, não tem nada dentro da relação. Nada, nem sai azeda. Isso é tudo ligado. E aí, que eu acredito, assim, que tudo tem conserto, né? Tudo se resolve. Às vezes, aí, o casal acaba se separando, acaba terminando. E, na verdade, mudando a dinâmica de como tá ali, a gente consegue resolver, né? Volta a ter a atração. Às vezes, a mulher sai um pouco daquele masculino, né? De comandar tudo. Mulheres, principalmente, que são líderes, né? Nos trabalhos. Então, elas trazem essa energia pra dentro da relação. E fica nessa polaridade masculina no relacionamento. E aí, o homem acaba indo pro feminino. Que acontece isso, direto os relacionamentos dela não vai pra frente. E eu falo direto isso. Filha, não vou falar o nome. Filha, quanto você quiser ser o homem da parada, não vai dar certo. Você vai perder a atração pelo cara muito rápido. Dura três, quatro meses as relações dela. Porque aí, você vai, vai, vai. Daqui a pouco você tá, você quer mandar no cara... Não vai ter a relação. Ai, mas eu gosto. Eu falei, mas aí, você gosta no teu consciente. No teu inconsciente, você vai deixar de desgostar. Com certeza. Você entendeu? Sim. E é por isso que não prospera, né? O relacionamento. Mas a gente é difícil, assim, de ter essa consciência, né? Precisa parar e olhar, né? Eu passei por isso. Eu era muito independente, autossuficiente. Eu resolvo tudo. Eu não dependo de homem pra nada. Esse é um papo que é errado. E a gente precisa dos outros. Depende, depende de todo mundo. É bom um depender do outro. Isso é sociedade. Você poder consultar. Isso é ser ser humano. É, com certeza. É um fato. E enquanto eu não olhei pra isso, e não entendi que, de fato, eu queria ser amada, eu queria ser cuidada, eu tava numa armadura, assim, né? E isso vem dos nossos sofrimentos, do passado, daquilo que a gente já viveu. Aí a gente vai criando couraças, né? Então, agora eu não vou mais depender de homem, eu não preciso de homem pra nada. E vai ser assim e pronto. E aí você não percebe que você tá se fechando pros relacionamentos. Então, o seu consciente quer se relacionar, eu quero viver uma relação amorosa, mas o meu inconsciente tá lá, não, não vai, né? Você não precisa. Você resolve tudo sozinha, você é autossuficiente. E aí, a gente se fecha, né? Então, é preciso uma consciência. Da mesma forma, os homens também olhar, que é o autoconhecimento, vem mais pelo feminino, né? Essa conexão, né? Mas os homens também, começar a se entender, né? Começar a olhar as atitudes, os comportamentos, né? E é isso que acontece. A maioria das separações é porque essa dinâmica tá toda bagunçada, né? Tá um desequilíbrio ali no relacionamento. E aonde que foi perdendo isso? Né? Onde que foi acontecendo? Então, às vezes, a gente tomar essa autorresponsabilidade, que é o principal, assim, é você tomar a autorresponsabilidade. É você olhar qual que é a sua parcela nisso tudo. Qual que é o seu 50% nisso, né? E aí, a partir do momento, toda briga, todo conflito num relacionamento tem o seu 50%. Sim. Então, tem o meu, tem o da pessoa. Pode ser que eu não tenha desencadeado, pode ser que tenha sido a pessoa, mas ali tem uma parcelazinha. Né? E a gente tomar essa autorresponsabilidade. Tentar entender o que que foi a minha parte que causou isso também. Né? E a gente vai mudando a nossa postura. Por exemplo, as mulheres, né? Vão aprendendo a voltar mais pro feminino. O que é muito gostoso, porque aí a gente pode relaxar. A gente pode entender que a gente pode confiar nos homens, né? A gente pode confiar nos nossos parceiros. Sai um pouco daquele controle de que você tem que resolver tudo. Que você tem que dar conta de tudo. Entrega um pouquinho mais, né? E para de falar esse negócio do ah, tudo que é homem não presta. Homem não presta. É uma crença, né? É uma crença. É uma crença. A gente começou o papo numa coisa que eu achei... Como eu passei isso, eu sei que muita gente passa isso e é muito foda. Que é a questão assim, quais são os grandes truques para a pessoa sair da fossa melhor e mais rápido? Isso tudo bem. Você falou, ah, não, tem que sentir mais... Eu, no meu caso, por exemplo, galera que está nesse momento hoje assistindo aqui, deve estar pensando a mesma coisa. Está falando, meu, eu quero sair disso logo. Eu não quero mais ficar sentindo isso. É horrível. E é mesmo. Como é que são as mecânicas para superar? Para superar? Sabe? Quais são? Deve ter algum truque. É, o primeiro, assim, é... A gente já falou, né? Que é você acolher, né? Olhar para a sua dor. Então, é extremamente necessário. Não fingir que não está mal. Você está mal e pronto. Eu fiz isso, por exemplo. Assumi para todo mundo. Estou na foto. Estou mal para o caralho. Entendeu? É, não tenta varrer para debaixo do tapete. Fala, ah, não, está tudo bem. Já começa a sair, né? Quer pegar geral, assim. Tanto o homem quanto a mulher, né? Porque hoje em dia está muito assim. Mas tenta não varrer para debaixo do tapete. Tenta olhar para aquilo que dói. Porque o que dói pode ser difícil, ali, desconfortável. Mas se você não olha... Imagine uma pessoa que não sente dor. O que existe, né? É raro, mas acontece, né? Tem casos, não me lembro agora o nome da doença. Mas são pessoas que não sentem a dor. Imagina ela começa a colocar a mão em algo que está queimando. Ela não está sentindo. Ela não vai sentir a dor. Mas, de repente, se ela não olha para isso, ela vai perder uma mão. É. Né? E se a gente não olha para aquilo que dói, não tem como a gente consertar. Então, não tem que ter pressa. Não tem que ter pressa. Porque vai passar. Ninguém nunca morreu de amor, né? De amor. Vai passar. O que a gente precisa é ter tempo, né? De tempo. Paciência. Terapia, às vezes. E é legal, assim, que a gente tenha uma rede de apoio, assim. De você poder desabafar. Escolhe ali umas duas pessoas que você confia, que você conta com essas pessoas. Traz, né? Não fica guardando. Ou o sócio que a gente obriga, porque não tem o que fazer. Obriga, né? E pega ali, assim, umas pessoas confiáveis, né? E enquanto está ali naquela intensidade da dor, desabafa, né? Tem essas pessoas por perto. É legal a gente ter, né? E para os homens é mais difícil, né? Falar ali do que sente você. Não é o carro. Não sou. Está vendo que eu estou me expondo aqui no show? Eu não estou nem aí. Vamos embora. O que é muito bonito, sabe, Daniel? É bonito isso. E é legal a gente valorizar isso. Homens que têm essa sensibilidade, que falam do que sentem. É muito difícil de encontrar. E é legal valorizar, né? Então, lembra? Você perguntou ali, ah, não sei se eu me expresso do jeito que eu sou. Se eu devia ter. Tem que ser quem você é. Porque as pessoas que vão te amar, as pessoas que, né? Elas vão te amar pelo que você é. Não por uma máscara que você vai colocar. Sim. Né? E tem que começar a fazer o que você gosta, assim. Eu já passei, né? Você falou que é a primeira vez. Eu já passei, assim, por várias dores de término, né? E olha, pra mim, não tem remédio melhor do que você viajar. Vai aproveitar esse tempo pra viajar, assim. Se puder ser uma viagem sozinho, vai. Porque eu acredito, assim, que viagem é cura, sabe? Então, é você fazer aquilo que você gosta mesmo, sabe? Se vai viver, vai fazendo o que você gosta. Se proporcione esses momentos, né? Se acolha nos momentos que estão difíceis, né? Naqueles momentos mais dolorosos. Tem que aprender a se acolher ao invés de negar o que sente, né? Aí, pra mim, eu deixo aqui, assim, viajar. Viajar e viajar, se possível, sozinho. Vai te trazer, assim, insights, reflexões, né? Você vai, quando você vai, assim, sozinho, você vai num modo mais reflexivo da vida, né? Vai se conectando, conhecendo novas pessoas. É, mas aí, você sabe o que me segurou? Porque os 20 dias, com os subsequentes do acontecimento, eu tinha muito pena de voltar. E eu sabia que se eu fizer, eu pensei em viajar. Eu vou viajar, eu não vou aguentar ficar sozinho. Segurando isso só na minha cabeça. Eu vou, obrigatoriamente, eu vou começar a conversar com pessoas. E aí, eu pensei, vai dar merda, entendeu? Aí, eu vou azedar, entendeu? Aí, vai ser, aí não vai ter mais como. Então, eu pensava muito nisso, entendeu? Se eu viajar, vai dar ruim. Se eu viajar, acho que eu vou, que aí não vai dar boa. Então, é melhor eu ficar quieto. Ah, mas é isso, assim, não tem muito o que fazer, sabe? Você tem que, a dor do término dói, é horrível da gente sentir. Mas ela é necessária, né? Você vai ter que olhar para aquilo que está, não está funcionando, né? Que não está legal, que precisa lapidar. Para uma próxima relação, você estar com isso resolvido, né? Não carregar isso para uma próxima relação, né? Você vai resolvendo até que você vai viver um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável, né? Não que não tenha sido saudável, né? O meu foi super... Não, é isso que é o pior, é isso que eu acho que não é o pior. E, às vezes, as pessoas, elas são pontes, né? Então, você vive ali um relacionamento que vai te levar para uma outra relação, que, às vezes, é um encontro de alma, né? Então, às vezes, você está ali tão focado numa relação e você não está abrindo espaço para aquilo que realmente é a tua conexão mesmo, né? Aquilo que é o que você tanto quer viver. Exatamente. Né? Olha, adorei o nosso papo. Não, a gente já passou de uma hora, né? Não, passou... 53? Ah, tem mais uma foto. Não, mas é que tem outro daqui a pouco. Então, eu não vou poder... Porque agora eu vou ter que fazer gravado um em cima do outro, agora fica meio em cima, né? Valeu, adorei o papo contigo. Ai, que bom também. Vou te contar umas coisas... Sabe por que eu estou terminando agora? Eu sou muito interesseira. Tem umas coisas que eu quero falar fora da câmera com ela, eu quero que dê tempo. Que ali, o Duda... Tudo que eu estou falando aqui, quantas vezes você ouviu? Muito. Muito? A Isolda, ela começou a trabalhar aqui, acho que no dia seguinte, né? Ó, chegou alguém, deve ter sido o Jericó. E aí, ela nem conhecia, então também ouviu pra cacete. Agora é sua vez. Deve ter sido aí o próximo convidado. Farli. Acertei? Farli. Farli. Ai, meu Deus do céu. Não tem problema, né? Porque... Ó, o Jericó chegou aí. É assim mesmo, né? As pessoas vão falando, fala a primeira. Eu falo, não, é Farli. A segunda é Farli. Terceira, não, é isso aí mesmo. É isso aí, né? Farli. Farli. Obrigadão pelo teu tempo de vir aí. Adorei o nosso papo. Vamos fazer uma próxima. Vamos. Porque esse tempo... Acho que a gente não falou nem um décimo. Ah, não. Relacionamento é um papo muito gostoso, assim. E necessário, né? E necessário, né? Isso vai dar boas visualizações. Ó, galera, tá todos os links dela aí. O contato tá aí na descrição. Manda mensagem pra ela, bate um papo com ela, veja uma consulta. Se é casal aí, tá meio desequilibrado. Ela não falou muito do trabalho dela, que eu não deixei. Por isso que ela tem que voltar. Sim, sim. Não deixei. Ah, eu vou aproveitar. Faz o teu merchan. Vai, vai do merchan. Eu tenho um curso online onde eu trago toda essa temática de autoconhecimento e relacionamentos, né? Então, é toda uma abordagem que faz a gente despertar essa essência, né? Eu trabalho muito com o sagrado feminino, com esse resgate do feminino saudável, do equilíbrio das energias entre feminino e masculino. Primeiro dentro de nós, depois dentro da relação, né? Depois trazer pro outro. E é um curso que se chama Relacionamento da Mulher Poderosa. Então, a gente traz toda essa abordagem aí de autoconhecimento e relacionamento. As inscrições pra próxima turma vão abrir nas próximas semanas. Então, quem tiver interesse, consulta lá na página do Instagram, que é arrobaferlipiantine. Vai tá na descrição, né? Vai, vai tá. Então, é só acompanhar lá que em breve já vai ter turma nova abrindo, né? E no mais, temos as mentorias, os atendimentos terapêuticos com essa temática dos relacionamentos, né? Fazer vibrar o amor, né? Trazer esse entendimento. Eu vou fazer o seguinte, dia 11 de fato eu vou te mandar uma mensagem, vou dizer como é que tá a minha vida no dia 11 de fato. Que é, você tá assistindo hoje. Aí ela conta um dia. Sim, sim. Mas muito bacana, né, Daniel? Obrigado, Farly. Obrigada. Valeu, gente. Até o próximo. Fui!